Música Seus vereadores, senhora vereadora, em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a centésima e quatragésima terceira reunião da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno, dia 8 de outubro de 2016. Passo agora para a leitura da Bíblia Sagrada, feita pela vereadora Vilma. Boa noite a todos. Cantem uma nova canção a Deus, ó Senhor. Cantem ao Senhor, todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Amém. Muito obrigado, vereadora Vilma. Passo agora para o vereador Zé Rodrigues Avelino. Boa noite a todos. Cláudio Andrade Pedroso. Éder Rodrigo Correio do Nascimento. Presente. Francisco Ricardo Gatini. Presente. João Alfredo Guedes. Presente. José Rodrigues Avelino. Presente. Júlio César Ziquiel. Presente. Luciano Alexandre Moraes. Presente. Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Presente. Pedro Alvano Militani. Osco Correia Lima Neto. Vilma Precida Garcia. Muito obrigado, vereador. Passo agora para a leitura da ata da centésima a quadragésima segunda reunião. Coloco em discussão a ata da centésima a quadragésima segunda reunião em votação. que os forem a favor para a sentada, se forem com a devância manifesta. Aprovado pelos presidentes da casa. Passo agora para a leitura das correspondências. Convite líder, líder quarte, técnicas de psicologia e treinamento de alto impacto. Quarto encontro para alavancar os resultados de sua equipe às 16 horas. Ministério da Educação, informando a liberação de recursos. Ministério da Educação, informando a liberação de recursos. Ministério da Educação, informando a liberação de recursos. Governo do Estado de Minas Gerais, senhor presidente, de ordem do excelentíssimo senhor governador Fernando D'Amato Pimentel, comunicamos a realização do pagamento do seguinte convênio. Concedente MG, interveniente CETOP, conveniente Nepomuceno, convênio 519-1006-11-2016, valor da primeira parcela, R$ 87.500. Muito bem, nada mais havendo. Passo a palavra para indicações e requerimentos com a palavra do Eder. Boa noite a todos, boa noite a quem nos ouve na internet. A indicação que faço, senhor presidente, é que o executivo toma providência em relação com a Secretaria de Obras a respeito da sinalização dos quebramolas. maioria dos quebramosos, Nepomuceno, não tem sinalização. Até ela ia escrever um por um, mas são muitos. Então, melhor fazer no geral, praticamente são todos. E demarcar eles também, porque muitos não estão demarcados, e colocar a placa de sinalização. Essa é uma. Qual a indicação do vereador Eder Rodrigo Nascimento, em votação, que eles forem a favor, permanecer sentados, por enquanto, levando-se o manifesto. Aprovado pelos presidências da casa. Outra indicação é, só uma sugestão, se eu tiver a condição da prefeitura. Estive no São José da Margem Grande, na festa que teve lá em São Sebastião, em Marte do Sebastião. Arrumaram lá, tudo bacana. Um pedacinho pequeno, 40 metros quadrados, uns dos outros. Acho que poderia fazer um cimentado lá e ajudar a comunidade. Essa é a outra. Coloco a indicação do vereador Eder Rodrigo Nascimento, em votação, que eles forem a favor, permanecer sentados, por enquanto, levando-se o manifesto. Aprovado pelos presentes. A outra indicação, presidente, é a saída do campo do João Veiga, ali na Matabur, que dá acesso de volta, perto do luteamento do aviário ali, ali tem uma saída, no Matadouro, até que vai para o Sapecado. A estrada lá, se for passar um caminhote, não passa, porque tanto o lixo que está lá, o pessoal está descarregando todos os lixos lá. Pedir fazer uma limpeza e pedir a população também, para que não descarte o lixo em qualquer lugar. Já temos lixão, isso é para conscientizar todo mundo, porque você sai para um lado, por exemplo, igual para o lado de Três Pontos, para o lado do Garangui, para o lado do Jardim Colina, são todos os bairros que o pessoal está descartando o lixo. E isso causa problema para nós mesmos, para a população. Tudo bem. Coloca a indicação do vereador em votação, que eles forem a favor, permanecer sentados, forem contra, levando-se o manifesto. Aprovado pelos presidentes da casa. Outra indicação, senhor presidente, a rua José de Aguiar, ela fica aqui no São Francisco, até o loteamento do Roberto Galvão. Essa rua está desdeixada, não tem asfalto, lixo, mato. Então, primeiramente, fazer uma limpeza nela, entendeu? E depois, providenciar alguma coisa, ver com o Roberto, que é do loteamento, para dar algum andamento, porque da situação que está, não pode ficar. Muito bem. Coloca a indicação do vereador é de rodrigo o cimento em votação, que isso for a favor, permanecer sentados, forem contra, levando-se o manifesto. Aprovado pelos presidentes da casa. Isso aí, agradeço aos demais vereadores. Senhor presidente. Muito obrigado. Nada mais, havendo de indicação, acho que o nosso vereador Washington, com a palavra, vai ter mais indicação. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, prezados cidadãos que nos honram com suas presenças. Eu quero iniciar parabenizando todos os partidos políticos de Nepomuceno pela realização das convenções municipais. entendo que isso é muito saudável, é a prova inequívoca da democracia, é a prova inequívoca das ideias. E, neste diapasão, espero que todos os que estão engajados nesta luta democrática, travem um combate no campo das ideias, das perspectivas, das possibilidades para o município de Nepomuceno. Parabenizo a todos pela brilhante iniciativa democrática. Mas não poderia deixar de registrar um voto de tristeza, dado o fato de que alguém que passei a admirar nesta casa, dado o fato de que alguém que se doou durante quatro anos para o Nepomuceno de uma maneira sempre humilde, mas ponderado, inteligente, firme e sincero nas suas decisões. É com esse sentimento de pesar que eu registro nesta noite de hoje, nesta Casa Legislativa. A minha tristeza pelo fato de que o ilustre vereador João Guedes não pretende mais disputar as eleições. É uma grande perda para Nepomuceno, para o município de Nepomuceno e para a democracia. Sempre se portou aqui com honradez, com inteligência, sinceridade e, sobretudo, humildade. Sem sombra de dúvida, já deixou escrito na história de Nepomuceno o seu nome e a sua grande contribuição para este município. senhores vereadores, a minha indicação é no sentido de que seja oficiada a Caixa Econômica Federal de Nepomuceno para que agilize de alguma forma caso não haja mais meio de se abrir a antiga loteria, o processo licitatório para a implantação de uma nova loteria aqui em Nepomuceno, porque o nosso povo está padecendo em longas e extensas filas. E este fato caracteriza, em última análise, em última instância, de que o povo muitas vezes é penalizado por algo que não deu causa. Os bancos já não recebem mais contas. Aqueles que gostam de fazer suas apostas na loteria estão sem condições. Aqueles que precisam pagar contas com urgência têm de suportar no mínimo duas horas e trinta minutos nas filas aqui em Nepomuceno. é um desrespeito para com essa cidade de mais de 28 mil habitantes. E o que parece é um total descaso. Nós temos hoje uma loteria com dois caixas, o que garante a qualquer nepomucenense no mínimo uma hora na fila para pagar contas, para fazer jogo, ou para qualquer outra providência que ali se torne necessária. Então, eu gostaria de propor a este órgão colegiado que seja oficiada a Caixa Econômica Federal para que informe a situação em que está e quanto tempo demorará o novo processo licitatório, levando a proposta do povo de nepomuceno que, se for o caso, agilize o processo licitatório porque o povo de nepomuceno não pode continuar sendo a cidade do que aqui já teve. Já teve tudo. Estamos caminhando para não ter nada. Então, eu gostaria que, Vossa Excelência, propusesse a Casa Legislativa esse ofício à Caixa Econômica Federal. Coloco a indicação do vereador Washington Corrêa Lima Neto em votação que eles forem a favor permanecer sentados por enquanto levanta-se manifesto. Aprovado pelos presidentes da Casa. É ilustre vereador, presidente. Lamentavelmente, é mais um ato de tristeza que eu registro nessa Casa Legislativa, salvo o melhor juízo no sábado, quando eu passei pela Avenida Paulo Hipólito, havia uma pequena vaca dentro do Ribeirão. Não sei por que esse pobre animal caiu ali, mas eu entendo que a causa primeira, a causa propulsora deste fato, nos leva diretamente a esta administração pública que é relapsa, incompetente, incapaz e ineficaz. A Avenida, que é o nosso cartão postal, está se transformando num curral. Ali não tem uma vaca, duas vacas. Ali tem dezenas de vacas. não me surpreenderei se num sábado ou domingo destes, quando por ali passar, alguém estiver tirando leite ali. Põe no coxo para tratar das vacas. É tão distante a administração pública da realidade nevomoceno que estamos vivendo essa tragédia. Um desrespeito aos animais e, notadamente, a todo cidadão que contribui, que paga para ter um serviço eficiente da administração pública. Eu gostaria de deixar registrado para os anais, senhor presidente, o descaso com a população e o descaso com os animais. Porque nós temos uma vaca que fica presa no córrego da Lagoinha. Construímos um canil que é insuficiente para abrigar a quantidade de cães que vivem pelas ruas, muitos deles mordendo o povo de nevomoceno. e é preciso registrar que, após a criação do canil de nevomoceno, a administração pública abandonou, abandonou, deixou ao Deus dará mais uma obra pública. se não fosse a iniciativa e a doação efetiva de muitos cidadãos nevomocenenses, certamente o canil já teria fechado. Então, ele funciona, mesmo com o abandono deste grupo que assomou a prefeitura municipal, ele funciona porque existe a doação que é feita de coração por muitos cidadãos nevomoceno, nesse a quem eu rendo as minhas homenagens. Quero deixar frisado que são tantas as colocações que são necessárias fazer que eu as resumo numa única frase. Esta é a pior administração de todos os tempos, a mais incapaz, a mais audaciosa e, talvez, quem sabe, a menos honesta de todos os tempos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Coloca a indicação do vereador Washington, primeiro, aqueles que foram a favor, permanecem sentados, por enquanto, levam-se no manifesto. Aprovado pelos presentes. Com a palavra, o vereador João Freire do Guedes. Boa noite a todos e todas presentes. Boa noite também àqueles que nos acompanham via internet. Gostaria aqui de agradecer os elogios do vereador Washington e muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado ao vereador João, também, que tomou essa decisão que sempre vai estar guardado na lembrança e a atuação sua aqui nessa casa. Com a palavra, vereador Luciano Alexandre Moraes. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, público presente, todos que nos acompanham via internet. É uma pena saber que o nobre companheiro não vai disputar novamente as eleições, mas, que seja feita a sua vontade, vereador. Muitos pedidos e muitas cobranças e várias indicações a serem feitas ainda. inclusive, não vou fazer nenhuma hoje, vou até esperar, quis fazer apenas um resumo para deixar registrado aqui. 129 indicações que eu fiz nesta casa no decorrer desse tempo, 60 indicações nem resposta eu obtive do executivo. E a prova está aqui, nós fizemos o levantamento nesta casa. E, por aqui, uma pequena experiência. Dentro de 60 indicações que nem resposta eu obtive pela administração atual, você imagina quantas das que foram feitas que foram atendidas. Então, é difícil imaginar que, se alguma, foi atendida. Então, só um resumo aqui e deixar registrado o tamanho da incompetência que eles têm até para responder uma indicação que o vereador faz. O tamanho da incompetência que eles tiveram no decorrer desses quatro anos com essa casa legislativa. Então, infelizmente, é um absurdo muito grande que aumenta a cada dia que se passa. E eu tenho mais indicações a fazer e vou deixar para as próximas reuniões aqui, para serem feitas, porque, se até agora nem resposta veio, e eu acredito que, se eu fazer hoje, que é para que, para o próximo mandato, os vereadores que aqui estiverem, quem sabe, receba alguma das respostas dessas indicações feitas. Então, é só isso, senhor presidente. Muito bem. Graças a palavras. Com a palavra, o vereador Júlio César. Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Venho saudar o nobre amigo João Alfredo Guedes, que não vai estar no preto da candidatura esse ano. É um prazer ter ele aqui como companheiro, amigo, sempre competente nas suas ideias. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer uma indicação. Antes de construir os novos bairros lá, nova era, agora tem uma nova esperança, ali tinha uma prática de sinalização para quem chegava naquele trevinho ali, para onde era o Servo, para onde era o Deneru, e nada. Não tem nem onde que é a estação também de água do município. Uma pessoa que chega ali não nem sabe onde que fica, sai lá para Três Pontas, Fernandes, então eu peço aqui a indicação que se pelo menos se estendesse para o município, é difícil, mas pelo menos naquela encruzilhada lá colocasse sinalização para as localidades principais daquela região. Muito bem, coloco a indicação do vereador Júlio César que é uma invotação que se for a favor permanece sentado, se for em conta, levamos-se manifesto. Aprovado pelos presidências da classe. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Júlio César. Passo agora para a ordem do dia, projeto de lei complementar número 165-2016, que revoga a taxa de expediente e conservação de vias logradouras do Código Tributário da Lei Complementar número 06-97 do município de Nepomuceno. Vai às comissões. Também vai às comissões o projeto de lei complementar número 166-2016, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 071-2008 de regulamentação de contratos de pessoas por tempo indeterminado para atender necessidades temporárias excepcionais do interesse público do município de Nepomuceno. Vai às comissões. Dois projetos indo às comissões. Esperando, então, vão aparecer aqui chegando. A gente coloca em votação. Passa agora para o terceiro projeto. Projeto de lei número 617-2016, que dispõe sobre regulamentação e realização de filas itinerantes, temporadas e vendas de produtos e mercadoria nos varejos de Nepomuceno. Pedido de tempo nas comissões. Continua com o pedido de tempo nas comissões. Projeto de lei número 625-2016, que revoga o artigo 31 da lei municipal número 494-21 de outubro de 2014, que institui o novo plano de cargos e carreiras da Câmara Municipal de Nepomuceno. Pedido de tempo nas comissões. Projeto de lei número 626-2016, que dispõe sobre a contratação de pessoas por tempo determinado para atender à necessidade temporária excepcional do público do âmbito do Poder Legislativo Municipal nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Pedido de tempo nas comissões. Passar agora para o projeto de lei número 628-2016, que dispõe sobre a denominação de logradores públicos Rua Aviador Walter Obi-Wan. Pedido de tempo nas comissões. Vai às comissões. Projeto 628, já está com os pareceres aqui. Projeto de lei número 629, está com os pareceres favoráveis? Todos? Todos? Eu vou votar todos de uma vez. 600? E projeto 630, os pareceres estão aí? Então, os três. Então, o 632 vai hoje. Isso. Projeto de lei número 628, 629, 630, os pareceres das comissões são pareceres favoráveis. Coloco os pareceres em votação. Aqueles que foram a favor, permanecendo, tados, forem em conta, levanta-se e manifesta. Aprovados os pareceres dos projetos 628, 629, 630. Vou colocar agora individual cada projeto em votação aqui nessa casa. Projeto de lei número 628, 2016, que dispõe sob denominação de logradores públicos, rua veador Walter Obiwan. Aqueles que foram a favor, permanecem sentados, forem em conta, levanta-se e manifesta. Aprovado pelos presentes da casa, projeto de lei número 629, 2016, que dispõe sob denominação de logradores públicos, rua Francisco Teixeira de Oliveira. Aqueles que foram a favor, permanecem sentados, forem em conta, levanta-se e manifesta. Projeto de lei número 630, 2016, que dispõe sob denominação de logradores públicos, rua Antônio Elisei. Aqueles que foram a favor, permanecem sentados, forem em conta, levanta-se e manifesta. Aprovado pelos presentes dessa casa, levar agora o projeto de lei número 631, que autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento 2016, e também levo às comissões o projeto de lei número 632, de 2016, que dispõe sobre a denominação de logradores públicos e da outras providências. Levo os dois projetos às comissões. Gostaria de agradecer a presença de nossos amigos, nosso mais conhecido como Negão, irmão do nosso vereador Luciano Alexandre Moraes, muito obrigado. Também o Daniel, lá da TV Nepomoceno, muito obrigado pela sua participação aí, o Serginho sempre presente, o Leandro, meu vizinho, nada, Espírito Santo, muito obrigado, viu, Leandro. Nosso vice-prefeito, Zé Maria de Oliveira, muito obrigado, e também nosso xerife, aí da Escolar, muito obrigado pela sua presença, viu, seja sempre bem-vindo. Enquanto está sendo feito, levando aí as comissões, gostaria de fazer um convite para vocês, esta sexta, sábado e domingo, Associação de Pastores estará organizando aqui em Nepomoceno, a Cruzada em Tendas, no sexta-feira, ali na Praça da Rodoviária, sexta-feira, o Rafael Guimarães, que vai trazer a palavra, no domingo, no sábado, o Enoque Pivo, filho do Brás Pivo, que é juiz de direito em Varginha, juiz do trabalho, e no último dia, no domingo, João Carlos, filho da Dona Zélia, do Sr. Chico Pão também, vai estar trazendo a palavra lá, convidar todos os vereadores, e o público aqui presente, nós vamos estar fazendo um evento lá de confraternização das igrejas, que se tiverem um momento para passar lá, nós somos o nosso convidado lá, através da Associação de Pastores. Pedido de tempo nas comissões, na Praça da Rodoviária, o Cruzado. Passo agora para a ordem do dia da próxima reunião, projeto de lei cumprimentar número 165, 166, projeto de lei 617, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, nada mais, havendo boa noite a todos, que Deus abençoe. Tchau, Tchau, Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma